a hora que eu vejo aí é quase 5 horas já aqui ó a mulher tá pelada na piscina eu vou mostrar para vocês do jeito que vem a lua olha lá ela olha lá a piscina olha lá ela olha ela colou a rua a roupa a mulher colocou a roupa é aqui tá vendo aqui olha lá o tanto de água que tem era para ter mais mas ela não consegue não consegue colocar mais água que ela diz aqui afoga tem esse pouquinho aqui ó a mulher vai comprar a boia não sabe nadar ela vai comprar a boia quase morro afogado esse pouquinho de água aqui é o que tem um tem uns 80 centímetros de água 80 centímetros de água né velho aí aí até no outro degrau o degrau lá é alto pode ver ela tá no outro degrau lá lá onde tá tá quase não no buraco lá onde vai colocar a lâmpada a lâmpada para chegar semana chega duas lâmpadas uma aqui outra lá ó ó ó ó lá uma aqui outra lá ó ó ó eu queria pegar a mulher aqui ó ó bichinho tá aqui já belezinha, tá? Aí fui ligar uma bomba ali, rapaz, bomba 220, mas não funcionou não, tem que ter condensador. Ó, liguei pro dia de dia pra vir, né? Pra vir aqui. Aqui, ó. Aqui, ó lá. Lá é a estrada. Aqui lá tem 20 metros. Tá na rua lá. Aí, ó. Cuca à vontade. Domingo é dia dos pais, cara. Não sei se meus filhos vão me dar uma surpresa aqui não, tá? Não sei não, tá? Vou negorar a piscina aqui, ó. Negorar a piscina, negorar a calçada. Entendeu? Olha lá, aqueles postos ali, pra colocar ali, é pra fazer, colocar a lona. A lona também tá pra chegar. 30 metros de lona tá pra chegar. Só que eu vou secar só aqui, só esse pedacinho aqui, ó. Ó, daqui ali, tal, tal. Só um pedacinho só. Secar muito, dá um trabalho doido. Aí, ó, ia secar até lá em cima, lá, ó. Vai tá arrastando todo dia, arrasta pra lá, arrasta pra lá, arrasta pra lá, arrasta pra lá, velho. Não, aí não dá. Os passos tá aí, ó. O bichinho tá picando. Ah, meu velho, tá picando a coisa, tá picando. Olha lá, a mulher tá dentro da piscina. Olha lá, a mulher tá dentro da piscina, né? Quero ver se eu mostro alguma coisa dela. Ih, você gosta também de jantar moda, né? Vira, não. Nossa, não é coisa de pornografia? Vai tá com... Vai pra duas horas, a mulher tá... Eu tava e até agora, mas ali dentro, aí, ó. Agora, aí eu saí pra ver uma bomba, já é, vai e canta, rapaz. Canta, então fica aí dentro, cheio, 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 gelado. Pior que é aqui, o sol bate aqui, ó. Olha aí, a mulher. Não sabe nada, dentro da água, não sabe nada. Lá, lá, privada, olha lá. Lá, privada, é caseira, fundo de quintal, tá? É, patente, patente. Olha lá, 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 ó. Cama de motoramento. Ah, é motor aí, velho. Tem motor aí, olha lá. Tem motoramento. A luz, né? Iluminado ali. Além disso, tem uma... Tem aqui, ó. É toda, toda, aí. Tudo, toda iluminada aqui, ó. A noite aqui, rapaz, carinho. Depois que vinha da piscina aqui, ia ficar bonito mesmo. É uma fonte que tem aqui, ó. 24 horas, tá? Bom, isso aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó lá? Água. Pra cima. Aqui, ó, tá jogando água da energia da rua, diretamente da rua, ó. Direta a energia da Seron. Mas aí quando liga-se aqui pra cima aqui, ó. Liga pra cima aqui, ó. Eu não vou ligar. Tá até amarrado aqui. Porque pode chegar os meus netos aqui, alguém aqui, liga pra cima aqui, ó. O que vai acontecer? Aí vai a energia da... da... do solar. Liga pra cima aqui. Ali a bomba liga. Só que a energia é solar. E... Liga a energia solar rapidinho, exatamente. É muito pesada. Muito pesada a energia solar. Desgota muita bateria. E a bomba é muito... É 950... É 950 metros. 950 metros. Então, eu tô... Eu tô colocando... Essa bombinha aqui, ó. Tá pra jogar água 24 horas. Olha ali, olha ali. Olha lá. É bombinha, ó. Olha lá. Olha lá. Aquela bombinha. Duas bombinhas. Tá vendo? Olha lá. Coloca a bombinha aí. Mas não é bombinha de atirar, não. Pá! Não, pá, não. Tá? Pega a mulher. Sua presa de novo. A mulher tá lá. Olha lá. A mulher tá lá. De novo, ó. Depois de velho. Sem vergonha, ó. Ô, meu Deus do céu. Aí, ó. Bonitinho, né? Olha lá no meio, no centro lá. Foi plantado uma coisinha. Olha a verdura da mulher. Tá vendo aí? A mulher pediu assim. Ah, faz a mulherinha plantar verdura. Fiz aqui pra ela aqui, ó. A planta de verdura. Olha como é que tá bonitinha. Olha como é que tá bonita. A flor, ó. Serraia. Couve. Tá vendo aqui? Couve. É... Olha lá. Meirão. Aquela meirão ali é pra... Compostão. Olha lá. Achei... Achei de flor. A encheu de flor aqui, caramba. Olha lá. O lugar de sentar... Aqui é a mesa. Aqui é a mesa. Parece uma sepulcro, mas não é não, cara. Não é sepulcro, não. Vem lá. Lá. Senta pra comer o churrasco aqui, ó. Aqui, ó. Olha como é que tá bonitinho aqui as coisas. Olha lá. A grama até lá em cima, lá. Isso aqui vai ficar bonitinho daqui uns 200 milhões de anos. Olha lá. Grama. Todo gramadinho. Ah, meu velho. Todo gramadinho. É, todo gramadinho.